Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai montar o kit nicho e prateleira das lojas lh.com.br O link da loja está aqui na descrição do vídeo, você que queira adquirir esse produto É uma montagem bem fácil, siga o passo a passo e se inscreva no canal e deixe o like Pessoal, então vamos executar a montagem aqui do nicho prateleira aqui das lojas virtual aqui lojas lh.com.br Então vamos para a abertura da caixa Sempre usando este lente aí pessoal, para abrir com muito cuidado Está aqui pessoal, vamos conferir as peças Destacando aqui a embalagem, bem embalado Em volta do produto aqui vem uma proteção de isopor Manual de montagem Bem legal aqui Parafusos, ferragens E vamos para a conferência das peças pessoal Suporte Da prateleira Galera, este tipo de suporte aqui é o suporte invisível, tá? Então ele não vai aparecer no nicho Vamos deixar aqui de lado E aqui as peças do nicho Eu já vou dar uma breve conferida aqui para ver se está tudo correto Legal pessoal Certinho aqui Vou usar o próprio papelão aqui para forrar o local da montagem E vamos executar a montagem em si Pessoal, esta parte aqui é a prateleira Que vai ser colocada com a mão francesa aqui Que vem junto com o produto Então eu vou deixar de lado aqui Por enquanto E a gente vai montar o nicho em si Então veio aqui a cavilha pessoal Vou bater a cavilha aqui Nesse Nesses furos aqui Sempre o do meio aqui vai ser o encaixe do minifix Aqui ó E aqui Nas extremidades A cavilha Pessoal, já lembrando vocês Que a montagem está sendo executada Com a ferragem que veio no móvel Eu não estou colocando ferragem em linha aqui Exatamente para você em casa E poder executar a montagem De uma forma fácil Então vamos lá Colocar a cavilha Então são Quatro cavilhas ao lado pessoal E agora eu passo o encaixe aqui ó Do tambor de minifix Sempre com essa abertura interna aqui do tambor Para o lado aí do buraco Faço aí ó Vou encaixar o tambor aqui Agora as duas laterais aqui pessoal Coloco aqui o pino do minifix Estou fazendo na máquina Mas você que não tem máquina Consegue sim montar aí Pelo menos a parte do nicho É com uma chave aí É com uma chave aí Philips Tá legal? Feito aqui as duas laterais do nicho pessoal Vamos fazer o encaixe Da peça Encaixe da peça aqui não tem muito segredo Também Você vai vir aqui ó Ela já vem marcadinha aqui ó Direita e esquerda Então vamos lá Encaixou Encaixou a chave de feda aqui Roda sentido horário pessoal Roda sentido horário Ela vai fazer o travamento aí Tá? Deixa eu virar aqui Para a câmera pegar ó Olha lá Fez o encaixe Roda sentido horário pessoal Roda sentido horário Travou Agora a mesma coisa aqui em cima E aqui também pessoal Vou encaixar a fenda aqui ó E vou rodar sentido horário Tá legal? Rodou sentido horário pessoal Nosso nicho aí Já está pronto Agora eu vou colocar o acabamento aqui ó Internamente aqui no Minifix O acabamento na cor Preto também Se o nicho vim de outra cor Provado com o acabamento Também venha na cor da madeira Coloquei aqui Agora eu vou colocar aqui Aqui o nicho montado galera Você vê que é bem simples a montagem aí do nicho E a gente vai fazer a instalação aqui na parede Para vocês verem como que é a instalação do nicho também Lembrando que esse suporte é o suporte invisível né? E ele vai aqui ó Tá? Dentro desses dois buraquinhos aqui ó Então essa aqui é a parte que vai ficar Na parede pessoal Tá vendo? Dentro da bucha aqui ó E ele vai encaixar aqui dentro desse buraco aqui né? A prateleira aqui também galera Não tem segredo A prateleira aqui Tá? É, veio aqui ó Colocar aqui com 10 centímetros E vai medir aqui 10 centímetros também E vai colocar Não tem segredo aqui Você vai precisar parafusar a peça Então Eu vou com a máquina aqui ó Parafusar a peça Parafusar aqui ó Lembrando aqui pessoal Como é que a parte de trás fica Gente Pessoal Agora a gente vai aqui para a instalação Do nicho E da prateleira Tá? Lembrando aí que a A configuração Do nicho E da prateleira Aí é você que vai fazer da sua casa Você que vai decidir aí A melhor forma De você colocar Tá? O nicho e a prateleira Então do jeito que ficar melhor Para você aí Né? Então existe várias e várias configurações Que dá para fazer Com esse nicho Com essa prateleira Eu vou instalar aqui Numa configuração Que eu achei legal Que é somente para o vídeo aqui Se você quiser montar assim Fique à vontade Ou procuro de um jeito melhor Para você aí Galera Para fazer a configuração Aqui eu vou necessitar De duas brocas Uma broca 8 E uma broca 6 milímetros A broca 8 aqui Para o nicho Com O suporte invisível Tá? Então a primeira coisa Que a gente vai fazer aqui Galera Vamos medir a distância Entre Os parafusos Aqui e os buracos Tá? A distância aqui Tem que ser exata Pessoal Senão você não vai conseguir Encaixar 19 centímetros É a distância De um furo no outro Então pessoal Eu vou vir aqui Vou medir 19 centímetros Aqui Tá? Vamos colocar ela aqui Eu vou furar bem No rejunte aqui Pessoal Tá? Que é para Para mim aproveitar A parede depois aí Para outros vídeos Tá? E 19 centímetros Aqui Bem no Então ele deu aqui E aqui Então a gente vai fazer Um furo aí Com a broca 8 milímetros Pessoal Pessoal Para você que não queira Derrubar Poeira no chão Aí Fazer bagunça Pega o saquinho Aí que vem a ferragem Eu vou usar aqui Uma fita isolante Tá? E vou colocar Ela no saquinho Aqui ó Meia fita No saquinho Tá? Aqui ó E aí o que é que eu faço? Eu venho embaixo Aqui onde eu vou fazer O furo E Colo ela na parede Aqui Então a poeira Vai cair toda dentro Do saquinho Tá bom? E agora a gente vai Lembrando que esse furo aqui Pessoal É Do nicho Galera Então agora Aqui no buraco Você vai usar a bucha Oito milímetros Que vem junto com a ferragem Tá? Você vai encaixar a buchinha Aqui no buraco E vai bater com o martelo Tá? Se alguém perguntar pra mim Se eu usei o nível ou não Pessoal Eu tô colocando aqui na linha Do azulejo Esse azulejo já está no nível Mas o nível tá aqui ó Na minha mão Nós vamos usar ele Pra colocar a prateleira Embaixo Galera Agora é o seguinte Vamos colocar a haste aqui ó Eu vou apertar a haste Pessoal Com a máquina Se você não tem a máquina Você pode usar um alicate Aqui pra apertar ela Tá bom? Então eu caixei aqui ó Primeira haste já foi Segunda haste já foi Pessoal Então tá aqui as duas hastes colocadas Pessoal Você vai encaixar o lixo aqui ó Esses dois buraquinhos aqui Na haste aqui É bem fácil Não é nada difícil Então tá aqui pessoal O lixo tá instalado Tá? Esse suporte É suporte invisível Então ele não aparenta Nada Em nenhum lugar Aí Aonde que está preso esse lixo Mas está preso nas duas hastes Lá atrás Agora a gente vai pra instalação Da prateleira galera Aí vai a sua criatividade Aí na sua casa Pra você Ver o net Fica melhor Você pode colocar ele do lado Você pode colocar ele Embaixo Tá? Que é o que eu vou fazer aqui Tá bom? Então eu vou colocar nessa configuração Aqui Eu uso o nível E uma caneta Marcadora aí Pra marcar O móvel Tá? Pessoal Tá no nível Aqui Bateu o nível Eu venho com o marcador Aqui ó E marco aqui ó Aonde que vai ser o furo Pra gente Fazer o furo Da Da bucha Tá? É Essa bucha aqui É uma bucha 6 milímetros Então Tá aqui ó A marcação E a gente vai usar O nosso saquinho De novo aí Pra não cair em pó Tá legal? Então vamos lá Pessoal Vamos furar aqui Tá aqui galera Os quatro furos Vou desligar Vou desligar a máquina Aqui ó Pra vocês verem melhor Agora O saquinho aqui Não vou usar mais Então Eu fecho ele aqui ó E com o próprio adesivo Aqui ó Eu travo ele Não caia poeira Tá? Agora vou bater Colocar as buchinhas Pessoal Bucha 6 ó 6 milímetros Agora vou parafusar Ali né galera Parafusar ali O Parafuso ali Bem fácil Assombrando aí Que são quatro Quatro furos aí Pessoal Tem que colocar Os quatro parafusos Tá? Para ficar bem resistente Agora vou Colocar o de cima Aqui pessoal Com a chave manual Aqui para vocês verem Que também não é difícil Tá? Esse parafuso de cima Que vai dar um pouco Mais de trabalho Devido a haste aí Da mão francesa Mas nada Aqui você também Não vai dar conta Tá? Pessoal Tá montado aqui Nosso nicho Com prateleira Tá? Então aqui você pode Colocar O que você Quiser aí Para ser bem útil Aí na Na sua casa Aí na sua residência Você que queira Adquirir esse imóvel Tá? É só entrar no site Aí LojasLH.com.br Tá? O link Tá aqui embaixo Na descrição Do vídeo Você vai acessar O site Vai fazer a compra Que eles vão te enviar E para montar Tá aqui pessoal Bem fácil Não é nada difícil Tá? Galera Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Aí E até o próximo Valeu Gostou do vídeo